Eu estou no Estúdio 8 aqui em Alphaville e hoje o Naumatos vai contar as novidades para o mês de maio, o mês das mães. Isso mesmo, mês de maio é um mês especial, né? E pensando nisso, o Estúdio 8 fez uma parceria, trouxe a reconstrução com nanokeratina, que ela é enriquecida com proteínas, aminoácidos e minerais. Ela age diretamente no córtex, devolvendo brilho, resistência e maciez. É um mix de tudo que há de bom para o seu cabelo. Olha só que bacana, então não esqueça, agora no mês de maio, a cada 300 reais em serviços, você ganha esse tratamento. Não pode perder, hein? Qual que é o endereço aqui? Alameda Araguaia 861. E o telefone? 4208-2121. Agenda sua visita. Vem!